Ela acorda com o sol, seu brilho é natural Cada passo é um sinal de força e amor sem igual Linda, forte e determinada, seu coração é sua espada Nos desafios da vida ela é sempre a mais brava Nos seus olhos um sonho, nos seus lábios a verdade Ela segue seu caminho com coragem e lealdade Linda, forte e determinada, seu coração é sua espada Nos desafios da vida ela é sempre a mais brava Família, trabalho e amor, ela equilibra com fervor Cada dia uma vitória, escrevendo sua história Linda, forte e determinada, seu coração é sua espada Nos desafios da vida ela é sempre a mais brava Família, trabalho e amor, ela equilibra com fervor Cada dia uma vitória, escrevendo sua história Linda, forte e determinada, seu coração é sua espada Nos desafios da vida ela é sempre a mais brava Ela equilibra com fervor Cada dia uma vitória, escrevendo sua história Família, família Ela equilibra com fervor Ela equilibra com fervor Cada dia uma vitória, escrevendo sua história Linda, forte e determinada, seu coração é sua espada Nos desafios da vida ela é sempre a mais brava Nos desafios da vida ela é sempre a mais brava Família, trabalho e amor, ela equilibra com fervor Cada dia uma vitória, escrevendo sua história Linda, forte e determinada, seu coração é sua espada Nos desafios da vida ela é sempre a mais brava